Acho que é muito importante as pessoas terem a noção que o Sistema Nacional de Saúde, apesar de ser uma pedra basilar da nossa democracia e nós temos que agradecer e as pessoas que estão em situações de limite de vida e que recorreram, foram salvas, estou a falar de um AVC, de um enfarte, por aí fora, as pessoas ficam com uma dívida interna de gratidão, não é bem dívida no sentido negativo, é uma gratidão para o Sistema Nacional de Saúde. Mas, no entanto, em termos de cuidados primários de saúde, que sou eu, médico-família, o sistema está longe de ser ideal, a dizer pelo contrário, eu tenho sentido num passado muito recente agora que as pessoas sentem-se desapoiadas e daí a medicina privada ter crescido como cresceu, isso toda a gente sabe. Eu aconselho as pessoas a terem um bom seguro de saúde, porque não se sabe o dia da manhã. É diferente fazer um seguro aos 20 anos, aos 60, também as pessoas devem ter noção nisto, e as pessoas quando se apercebem que ou já não têm ADC ou porque já não têm isto e aquilo, de repente têm 60 anos, 3 ou 4 doenças crónicas e fazer um seguro com essa idade é bastante pornoso. Portanto, as pessoas devem optar por escolher bem e ter um bom seguro de saúde, que hoje em dia eu acho que é fundamental. As pessoas não podem estar à espera 2 ou 3 anos para chegar a um especialista de um hospital, e muitas vezes isto acontece, infelizmente. Mas também não... Não consigo. Eu acho que sim e também defendo, mas também não nos podemos subjugar porque nós todos pagamos, eu acho que sim e é factual o que estás a dizer, que tens toda a razão, porque isto é factual, são factos todos os dias, há histórias, ainda hoje é notícia do hospital no Porto por causa do Covid que adiou as operações todas outra vez. Portanto, isto é tema recorrente e acontece sempre. Mas também nós, enquanto consumidores, enquanto pessoas que pagam os seus impostos, devemos ter um... Não nos devemos calar e devemos continuar a pedir, o megafone, continuamos todos a pedir porque nós pagamos para ter esses serviços, nós pagamos para o Serviço Nacional de Concordo. O que eu não gosto é de ver pessoas à espera e eu andar a pedirem para meter cunhas, para ser chamado, porque já está há 2 anos à espera para uma cirurgia. Eu hoje soube, eu não sei se é verdade o que eu vou dizer, mas eu soube que a lista de espera para os tratamentos de fertilidade, em alguns hospitais estatais, está há quase uns 3 anos. Eu digo-me como é que é possível. Aos 3 anos, as mulheres e os homens passam da idade que é suposto entrar, ou seja, ficam fora, fora, não é? Do juízo. Provavelmente, não é? Ou entra, ou ganha outras, que vai trazer mais custos. Claro, estamos a falar da fertilidade, estamos a falar da natalidade e tanto se fala de Portugal, precisamos de aumentar a nossa taxa de natalidade, não é? Depois, os incentivos aos pais, aos casais, são poucos. Eu concordo plenamente com o que tu disseste, eu aconselho às pessoas, na humanidade, a terem, pode não ser um seguro básico, aquele que permita que vás amanhã, quando tu quiseres, se tivesse um problema no joelho, tu vais ficar um ano à espera de um bom ortopedista. E com o seguro, tu vais amanhã e escolhes o ortopedista onde queres ir. É aqui uma pequena diferença. Eu trabalhei vários anos nos dois, nos dois mundos e começo a perceber e sei o melhor dos dois mundos e também sei os defeitos da medicina privada, obviamente. Mas é um conselho, eu acho que é um bom conselho que eu nunca pensei dar, mas infelizmente hoje tenho que dar para ajudar as pessoas.